Olá pessoal, boa noite a todos. Como vocês bem sabem, eu costumo fazer lives sempre que temas importantes afloram e não podia ser diferente nesse momento tão duro da história mundial, tão triste da história das relações internacionais em que vemos uma nação democrática sendo agredida injustamente por uma ditadura, no caso a Ucrânia, sofrendo ataques seguidos e contínuos, avassaladores por parte dos russos e mesmo assim mantendo uma resistência digna de orgulho e aplausos. É a resistência daqueles que defendem as suas casas, os seus lares, as suas famílias contra o agressor externo, que é mentiroso, que é populista, que é tirano. O que a Rússia está fazendo neste momento da história mundial é digno de todo o repúdio dos democratas, sejam eles brasileiros, sejam eles de onde quer que sejam. É importantíssimo lembrar que Vladimir Putin veio da KGB. É importantíssimo lembrar que a KGB era o serviço secreto da Rússia, da União Soviética Comunista. E é imprescindível lembrar que a Ucrânia, ex-membro da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, foi um país que ao longo dos últimos anos conseguiu importantes reformas e buscou manter-se no tabuleiro democrático do mundo, apesar de todas as investidas da Rússia. Apesar da invasão da Crimea em 2014, que o mundo, infelizmente, em grande parte, acabou deixando passar sem reação. Hoje o que nós estamos vendo acontecer na Ucrânia é um crime contra a humanidade, contra o mundo livre, contra as democracias. E não é à toa que até mesmo a Suíça, que se manteve neutra durante a Segunda Guerra Mundial, abriu mão da sua tradicional neutralidade para seguir os países europeus e aliar-se à Ucrânia, ao mundo livre, no bloqueio, a uma série de formas de interações financeiras que a Rússia tem com o Ocidente. Ou com o resto do mundo livre. É importantíssimo lembrar, importantíssimo lembrar que a Europa depende, e muito, do gás natural da Rússia. 40% em torno disso, ou até isso, a depender do país, da energia da Europa depende do gás natural russo. E não obstante esta dependência, e não obstante a Rússia estar a poucas centenas de quilômetros, alguns milhares dependendo da cidade a que se refira, de centros financeiros, a poucos quilômetros de centros financeiros e políticos da Europa, e que disponha de arsenal, inclusive nuclear, apesar disso, a Europa está alerta, está enviando munições e apoio à Ucrânia. É um absurdo o que nós estamos acompanhando nesse momento, de pessoas dizendo que precisamos manter nesse momento a neutralidade. Aliás, eu fiquei extremamente revoltado com as manifestações recentes do presidente Jair Bolsonaro, quando diz que o que está acontecendo lá não é um massacre, que o país tem que manter a neutralidade, e que temos importantes interações econômicas. Todo mundo tem importantes interações econômicas com a Rússia. Fertilizantes, sim, necessários para a nossa produção agrícola, e muitos, 75% comprados da Rússia, mas para alimentar quem? Se depois, ali adiante, o mundo livre estiver todo subjugado por ditaduras. É o momento de exercermos o nosso dever de cidadãos que defendem a liberdade, que defendem a democracia, que são contra o totalitarismo, o autoritarismo, as ditaduras, inclusive, importante lembrar o presidente Bolsonaro disso, aquelas que são uma continuação das ditaduras comunistas. como é o caso da Rússia hoje, presidido por Vladimir Putin. Não é possível continuarmos assistindo o Brasil, que tem uma diplomacia reconhecida pelo seu posicionamento, equilibrado, cujo ministro das Relações Exteriores tem, inclusive, o meu apreço, estive com ele no início do ano, em Brasília, no Itamaraty, e tem feito um serviço para reposicionar o Brasil no tabuleiro internacional. É lamentável ver a nossa diplomacia ter que seguir uma orientação de neutralidade no momento em que o mundo todo, livre e democrático, alia-se a outro país livre e democrático, como a Ucrânia. É inadmissível nós vermos o Brasil ao lado de países que estão apoiando a Rússia ou se declarando neutros. A exemplo da Venezuela. É inadmissível, inclusive, vermos que a China, a própria China, está entrando no jogo agora, buscando ajudar a mediar o conflito, a ditadura comunista chinesa, dizendo que está disposta a colocar um fim nesse terrível episódio da história internacional. Eu, sinceramente, quero aqui deixar para todos os que nos assistem o meu sentimento de profundo pesar pelo que está acontecendo também com o povo russo, que é vítima de um tirano populista, demagogo, ditador, que está sendo preso para protestar contra a guerra. Mais de seis mil prisões já contra a guerra, de pessoas que se manifestam pacificamente contra a guerra. É uma vergonha a gente ver o que está acontecendo na Rússia e aqueles que se calam diante disso. É uma vergonha vermos o nosso país que tem uma tradição, sim, de diplomacia equilibrada, diplomacia séria, de não intervenção nos assuntos internos de países, neste momento em que uma democracia é invadida covardemente por um exército e um poderio militar muito maior, vermos a nossa diplomacia encolhida com todo o respeito que lhe devemos e com toda a admiração que temos pelo trabalho dos nossos diplomatas. Não é esta orientação que eu gostaria de estar vendo no nosso país e é tempo ainda de alterá-la. Inclusive, o encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, que está em substituição ao embaixador, que aqui já não está mais, disse há pouco que espera que o Brasil imponha também restrições ao comércio com a Rússia. Repito aquilo que eu disse no início. Nações europeias que dependem não apenas do fertilizante russo, que dependem do gás que abastece 40% das casas e outras instalações industriais e assim por diante na Europa, ou seja, que mantém a produção industrial funcionando e mantém as pessoas nas suas casas resguardadas do frio por causa da calefação. Estes países que estão do lado da Rússia e não separados por um oceano Atlântico, como é o caso do Brasil, estão tendo a coragem e a firmeza de dizer que são contra essa guerra e que jamais se declararão neutros, muito menos parceiros ou aliados da Rússia. países que têm muito mais a perder em questão econômica e em questão de vidas humanas, porque estão ali, ao lado da Rússia que tem arsenal atômico. Qual o motivo real para o Brasil titubear dessa forma? Eu quero aqui deixar, portanto, a minha manifestação. A bancada do Novo na Câmara fez essa semana uma manifestação muito correta, unânime dos oito parlamentares federais liderados pelo Thiago Mitrô, nosso líder partidário, repudiando a manifestação do presidente Bolsonaro e do governo por isso em relação a essa guerra e esperando que ela mude. Não é possível que nós continuemos atônitos assistindo a isso e de outro lado é bom lembrar ver também o PT abraçado e defendendo a Rússia. Não dá para entender. Não dá para entender. Eu aqui deixo a minha manifestação mais uma vez de solidariedade a todos os ucranianos, aliás, como muitos brasileiros, como muitos brasileiros e nós temos colônias de ucranianos no Brasil. Eu também tenho ascendência ucraniana. O meu bisavô nasceu na cidade de Lutsk, era alemão, foi para lá, saiu de lá depois que a perseguição religiosa encontrou suas atividades por ali e teve que fugir, sair de lá também e depois veio assim para o Brasil. Nós precisamos defender os nossos valores independentemente de quem o faça e de quem nos constranja por não fazê-lo. Eu não tenho meias palavras nesse momento, como aliás nunca tenho quando preciso me manifestar sobre determinados assuntos. E é importante nós lembrarmos que a vitória da Ucrânia nessa guerra é a vitória da resistência do mundo livre, é a vitória da coragem ver um presidente como o presidente ucraniano falando para o seu povo e deixando de lado qualquer vaidade e ego para ficar na Ucrânia e respondendo aos Estados Unidos que não queria carona para fugir, ele queria armas para lutar e está recebendo. Ver essa dedicação dos ucranianos em defender o seu lar, isso tem de nos motivar. Imagina se fosse na sua casa, na sua cidade, imagina se estivessem invadindo seu terreno, imagine se aquele vizinho que infelizmente infelizmente mesmo muitas pessoas tem, aquele vizinho que só gosta de reclamar e é um brutamontes decide invadir o seu terreno com uma reta escavadeira e os demais vizinhos ficam quietos e mesmo aqueles que estão distantes não falam nada só deixa o cara entrar e ocupar a sua casa. Você ia deixar? Ia deixar a sua família? Ia sair de lá? Ia fugir? Você ia proteger provavelmente esposa e filhos como está sendo feito lá na Ucrânia? Muitos estão saindo desabrigados e nesse ponto quero elogiar também importante lembrar do que precisa ser elogiada a diplomacia brasileira por estar dando espaço para todos os refugiados e também por ajudar os brasileiros a saírem da Ucrânia. Você defenderia o seu território. Agora deixar as coisas rolarem como estão e dizer eu me declaro neutro não vou me meter tenho problemas econômicos que é isso gente que é isso não é possível a gente continuar assistindo a certas declarações e não pedir ao presidente Bolsonaro que mude de curso que tem em vista a defesa da liberdade e da democracia que ele fez a sua própria campanha contra os arroubos do próprio PT que se alinhou no primeiro dia já a Rússia contra aquilo que se faz a Venezuela contra aquilo que se faz em tantos países que hoje estão como páreas Cuba Síria Irã apoiando a Rússia nós estamos juntos com o mundo livre o Brasil está ao lado da Ucrânia eu não tenho dúvida que a maioria dos brasileiros está ao lado dos ucranianos e ao lado dos pobres russos que estão sendo abusados por um tirano eu não tenho dúvidas disso certamente os que estão nos acompanhando também não tem a menor dúvida disso lembremos do exemplo da Suíça para concluir um país que nem na segunda guerra perdeu a condição de país neutro está do lado da Ucrânia está junto com o mundo livre está lutando pela democracia está dizendo que merece prevalecer o princípio e o valor do mundo livre democrático e onde vale o império da lei não da força do mais tirano não da força do mais ditador é importante perceber que a agressão russa vem perdendo força apesar de continuar sistematicamente aquilo que Putin achava que seria resolvido pelo visto em poucos dias está levando já para perto de uma semana a resistência do povo ucraniano não pode ser em vão a resistência do povo ucraniano precisa ser valorizado por todos os que defendem os mesmos valores da democracia da liberdade do mundo livre a resistência dos líderes ucranianos precisam ser valorizadas as resistências de todos presidente Zelensky da Ucrânia estamos todos com vocês sem dúvida nenhuma pelo mundo livre pela democracia pela liberdade estamos ao lado da Ucrânia contra um ditador russo nada contra os russos pelo contrário os russos são também vítimas como povo de um ditador e nós não podemos tolerar em pleno 2022 que a tirania prevaleça o que precisa prevalecer é a democracia são as relações pacíficas entre os países as soluções pacíficas de controvérsias é pra isso que nós estamos na política é por isso que eu sou deputado federal porque eu não acredito na resolução dos problemas pela força bruta a não ser pra me defender e aí fica uma lição também importante de como a Ucrânia se deu mal ao abrir mão do seu arsenal nuclear lá atrás em troca de um acordo com a Rússia de não agressão tá aí agora a Rússia agredindo entrando teria pensado 10, 20, 100 vezes e não teria entrado se soubesse que a Ucrânia podia reagir com armas nucleares ainda bem que o mundo livre está lhe apoiando e tenho certeza que vamos ver uma vitória da Ucrânia no final mas depende de todos nós e depende também do nosso presidente da República Jair Bolsonaro que mude o curso das suas ações e principalmente das suas palavras que reverta a tendência do Brasil em se aliar aos páreas das relações internacionais que reverta a tendência do Brasil de apoiar um ditador como Putin que veio da KGB que veio do Partido Comunista aquilo que eu disse no início da live Putin veio da KGB do Partido Comunista não é com esse tipo de gente que o Brasil tem que estar ligado pelo contrário obrigado pela atenção de todos uma boa noite bom fim de noite carnaval e amanhã estarei em Brasília acompanhando também os desenrolares desde lá e espero que em breve a gente veja o fim desse conflito na verdade não um conflito uma guerra mesmo injusta perpetrado por uma ditadura contra uma democracia e que sagre-se vitoriosa a democracia e sagre-se vitorioso o mundo livre um abraço pessoal valeu boa noite